Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido Em Teu amor posso então descansar É Teu poder que sustenta a vida São Teus caminhos que trazem a paz Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Teu amor posso então descansar É Teu poder que sustenta a vida Lente confira, meu Pai querido Sol, estrelas, flores e mares A natureza em seu esplendor Diz da beleza e cuidado divinos Mostra a grandeza de Deus seu autor A natureza em seu esplendor 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 Amém. Amém. Amém.